Ei, calma Já tá dando uma agonia no coração agora, é só de pensar Mas eu já digo a todo mundo que no dia eu vou botar uma filha assim É, eu pensei, eu acho que não vai ter noivo porque eu vou estar desmaiada Porque no civil eu achei que eu ia ser super fria, não ia ter nada E quando foi chegando meia hora eu já tava tremendo, coração acelerado Se na igreja, meu Deus, que eu estiver lá entrando com meu pai E ele vai estar lá esperando todo mundo Eu acho que vai ser realmente sublime Acho que é a palavra que define, né? Que não tem nenhuma definição assim de tão grandioso, né? É a palavra que vai ser, então vai ser bem sublime Estou mais ansioso do que eu estava há 11 meses, há 10 meses E que não vejo a hora de ver ela entrar lá no altar e a gente oficializar isso Para mim foi um pouquinho mais difícil Porque eu vinha de uma situação bem difícil Então eu desacreditei realmente que eu e eu encontraria alguém que me aceitasse Assim, que me fizesse feliz e aceitasse o meu filho e toda a carga que vinha junto Então acho que pra mim, como eu disse, vai ser um novo momento de realmente ter uma família De renovação, de se melhorar E de devolver essa esperança de que dá sim pra existir amor e que pode dar certo Que a gente vai ficar velhinho juntos e que vai ser bom Lovers in the night Poes trying to ride We don't know how to rhyme, but we try But all I really know You're where I wanna go The part of me that's you Will never die So when I'm all choked up But I can't find the words And every time we say goodbye Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Oh yeah I don't wanna be just a memory, baby Oh yeah When I'm all choked up When I'm all choked up And I can't find the words Every time we say goodbye Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us This way When you look at me And the whole world fades I'll always remember us This way